A Agência Reguladora de Medicamentos da União Europeia anunciou hoje que encontrou uma possível ligação entre a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson e coágulos sanguíneos extremamente raros. Contudo, os especialistas da agência reiteram que os benefícios da vacina superam os riscos. A Agência Europeia de Medicamentos reagiu depois de um número muito pequeno de casos de coágulos sanguíneos ter sido detectado em pessoas que receberam a vacina nos Estados Unidos. A EMA afirmou ainda que deverá ser colocado um alerta sobre os coágulos sanguíneos nos rótulos da vacina e que essas doenças raras do sangue devem ser consideradas e feitos colaterais muito raros da vacina. Todos os casos ocorreram em pessoas com menos de 60 anos, mas a EMA disse que não foi capaz de identificar nenhum fator de risco específico. As autoridades identificaram seis casos de coágulos sanguíneos altamente incomuns entre quase 7 milhões de pessoas que foram imunizadas com a vacina da Johnson & Johnson nos Estados Unidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL